Já fiquei tantas horas olhando essas fotos e você bem sabe Imaginando aquelas coisas entre eu e você É saber, me deu vontade de ligar, pra falar Deu beijo, não deu pra esquecer Na sexta-feira eu tô em casa, vai, vai pra balada A rapaziada sabe que eu tô em off pra falar Não paro de ouvir, amei, aquela do exalta Cê lembra, cê tá ligado, tô querendo um corre Garota do teu beijo, quero outra dose Aqui foi perfeito, do lado esquerdo aqui Cê tá morando, fazendo um barulho que eu tô gostando Garota do teu beijo, quero outra dose Aqui foi perfeito, do lado esquerdo aqui Cê tá morando, fazendo um barulho que eu tô gostando Oh 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 Deu vontade de ligar pra falar Teu beijo não deu pra esquecer Na sexta-feira eu tô em casa Vai, vai pra balada A rapaziada sabe que eu tô em off pra falar Não paro de ouvir que amei Aquela do exalta, cê lembra, cê tá ligado Tô querendo um copo Corre, garota do seu beijo Quero outra dose, aqui foi perfeito Do lado esquerdo aqui, cê tá morando Fazendo um barulho que eu tô gostando Corre, garota do seu beijo Quero outra dose, aqui foi perfeito Do lado esquerdo aqui, cê tá morando Fazendo um barulho que eu tô gostando Oh, 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 oh Quem gostou faz barulho